O governador Raimundo Colombo já começou a ser pressionado por lideranças do PSD, como Milton Obos e tantas outras, para de alguma maneira começar a intermediar internamente no partido uma recomposição entre as lideranças que almejam projeto majoritário em 2018, particularmente ao governo do Estado. Gelson Merizio, numa extremidade, já candidato, pré-candidato ao governo há muito tempo, e agora João Rodrigues, ambos da região oeste. João Rodrigues federal, Merizio estadual. Sim, porque essa divisão interna em termos de disputa, isso faz com que partidos que já estariam ajustados para uma composição com os PCDistas, passem a raciocinar um projeto político diferente, como, por exemplo, o PP progressista. Esperi de Almi já se anima numa situação dessa. E o próprio PSDB, que vinha sendo também procurado pelos PCDistas, a exemplo do PMDB, também acaba firmando posição. Ou seja, enfraquece o projeto do partido do governador, que é o principal líder político do Estado, não apenas do PSD, mas que não tem controle sobre o seu próprio partido. Quem pilota ali a maioria dos delegados com folga é Gelson Merizio. Portanto, chegou a hora do governador entrar fortemente em campo, sob pena do enfraquecimento do seu próprio partido. E a hora do governador entrar fortemente em campo,